A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Tupi Notícias, e as últimas da hora. Pontualmente às três e vinte e cinco notícias com Valéria Marques. Boa tarde, bom trabalho amiga. Obrigado Heleno, boa tarde, bom trabalho pra você também. Obrigado querida. Adolescente é apreendido por furto na zona sul do Rio. Policiais civis da Delegacia do Leblon apreenderam um adolescente infrator pelo crime de furto em ação conjunta com o projeto Ipanema Presente na zona sul do Rio. De acordo com o comando da unidade, o menor estava acompanhado de outros seis adolescentes, todos com passagens por crimes contra o patrimônio na zona sul do Rio. Os jovens são da comunidade de Manguinhos, na zona norte. A ação foi em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para o cumprimento das formalidades. Júlia Cabreiro para o Tupi Notícias. Presidente Lula celebra a entrada de mais seis países no BRICS. Os líderes dos países que compõem o BRICS anunciaram na manhã desta quinta-feira a adesão de seis novas nações no bloco. A partir de janeiro de 2024, Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes passam a integrar o grupo, que atualmente é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em declaração à imprensa, o presidente Lula deu boas-vindas aos novos países e elogiou a capacidade das nações emergentes em se unir na busca por desenvolvimento sustentável e colaborativo. Neste mundo em transição, os BRICS nos oferecem uma fonte de soluções criativas para os desafios que enfrentamos. A relevância dos BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Entre os vários resultados da cúpula de hoje, ressalta a ampliação dos BRICS com a inclusão de novos membros. O presidente disse ainda que o governo vai continuar defendendo temas como impacto direto na qualidade de vida da população, como combate à fome, à pobreza e à promoção do desenvolvimento sustentável. Suzana Vieira para o Tupi Notícias. Ganso fará esta noite do centésima partida com a camisa tricolor. O meia Paulo Henrique Ganso do Fluminense vai completar na partida de logo mais do Fluminense contra o Olímpia do Paraguai. Pela Libertadores no Maracanã, o jogo de número duzentos com a camisa tricolor. Ele que tem vinte e dois gols e vinte e uma assistências. Ganso está com trinta e três anos e chegou no clube em dois mil e dezenove. Sérgio Guimarães para o Tupi Notícias. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio e Céu Claro, temperatura de trinta e cinco graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o show do Heleno Rotai. Informação, esporte e emoção. Tá tudo aqui, super rádio.